Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal, nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. O link se encontra na descrição desse vídeo. Galera, estou aqui para falar de um assunto, mais um vídeo diferentão, vocês gostam. Estou lembrando os primórdios do canal, essa que é a verdade. E primeiro eu queria deixar os parabéns aqui para o meu aluno, Thiago Aclínio. Aclínio não, eu sempre falo Aclínio, é Thiago Acilínio, se não me engano. Eu sempre chamei ele de Thiago Aclínio erradamente. Me desculpa, Thiagão, mas o que importa é que você foi o 01 da EFON, tá certo? Então, parabéns. Ele tinha sido já o 01 da EAM, tinha sido o 02 da EAR e hoje saiu a lista final da EFON. Parabéns, meu querido. Primeiro colocado. Com certeza estará aí na live dos aprovados na próxima segunda-feira, dia 18. Venham para a live dos aprovados, hein? Vários aprovados do TM estarão presentes aí falando o que eles fizeram para conseguir o sucesso. Além, obviamente, de ter escolhido certo o curso, né? Pô, vem para o TM, cara. Vem que aqui o negócio é outras ideias. Tá certo? Então venha. Venha aproveitar. Tranquilo? Galera, hoje estou aqui para falar sobre família. Muita gente vem falar comigo assim, professor, minha família não me apoia. O que eu faço, professor, porque meu pai não me apoia na carreira, não sei o que lá. Minha mãe, minha avó, sei lá quem que você convive mais, não me apoia. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que seus pais morrerão quando você tiver, sei lá, o normal ali, uns 50 anos, 45 anos? O que você vai fazer depois que seus pais morrerem? Tem um cara na internet que ele falou uma coisa muito interessante. Quem você será no funeral do seu pai? Você vai ser aquele cara que vai estar desesperado? Vai ser aquele cara que vai, ou, né, vai ser aquele cara que vai assumir a responsabilidade e vai resolver as coisas que tem para resolver ali naquele momento difícil. Vai ser ali um porto seguro, né, para a sua família, né? Então o que você vai ser no funeral do seu pai? Pô, professor, que papo fúnebre do caralho. Não, mas eu quero fazer uma analogia, né? Analogia é o seguinte, o quão homem você é, ou mulher no caso, né, porque é bom falar isso, senão o pessoal acha que eu estou aloprando, né? Estou dizendo o quão maduro, na realidade, você é. Você ainda é um bebezinho de berçário? Você ainda é aquele garotinho que a mamãe deixava na porta da escola e chorava de saudade da sua mãe? Porra, caralho! Vira homem, porra! Vai ficar, ah, porque meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia. Cara, teu pai já te deu a sua vida, sua mãe já te deu a vida para você. Se não fosse o pai e a mãe de vocês, você pode até não gostar. Tem cara que não gosta do pai e da mãe, né? Por algum motivo, às vezes é motivo válido. Mas, querendo ou não, você só está vivo por causa deles. Biologicamente falando. Ou não, eu estou louco. Se não fosse teu pai e tua mãe, você não estava aqui hoje, cara. Teu pai te deu a vida, tua mãe te deu a vida. A maior parte deles, 99% eu diria, cuidou de vocês. Né? A toda a infância. Te deu comida, te deu roupa, te deu uma casa para morar, por mais simples que ela fosse. E agora você é um marmanjo. Ah, eu preciso do apoio do meu pai e da minha mãe. Cara, é óbvio que é legal você ter o apoio dos pais, mas às vezes não tem. E eu digo mais para você, às vezes ele não te dá o apoio, não é pelo fato de você, deles não quererem que você seja militar, por exemplo, sei lá. É algum motivo de preocupação. A maior parte das vezes, galera, é uma preocupação que está ocorrendo. Sabe o que é isso? É uma preocupação. Então, pessoal, não interpretem mal quando os seus pais, às vezes, não te apoiam 100% ou coisa do tipo. Tá? Eu estou falando a real para vocês aqui. Muitas das vezes, galera, é preocupação. Sabe o que é isso? Preocupação. Ele se preocupa. Ele acha que você tem que, na realidade, fazer alguma outra coisa. Porque, sei lá, muitas das vezes, na verdade, a esmagadora da maioria das vezes, o seu pai tem muito mais experiência que você. Muito mais. Então, ele já viu coisas na vida que você não viu ainda. Então, para lidar com isso, é conversando. Primeiramente, converse. Explique o que você quer fazer para o seu pai. Explique a carreira. Muitos deles não entendem a carreira. Tem cara que acha que você não vai ter trabalho depois de formado no militarismo, cara. Sabe? Às vezes, ele acha que você vai ficar insistindo três anos num concurso. e pode acontecer de você não ter emprego depois, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, cara, entenda esse lado, converse com a sua família e siga firme, porra. Nem tudo vai ter aplauso para você. Nem tudo vai ter aplauso para você. Você vai ter que ir sozinho e foda-se. Tá certo? Galera, o recado é esse rápido hoje. Tamo junto. Abração a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.